A CIDADE NO BRASIL Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não estou ao pé, livre do meu eleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê.